Música Estou no deserto sem viver em mim Mas Deus não doa só a mim Escuda Pra me dizer Deus é contigo Não tenha mais tudo para mudar Pois para Deus Tudo é possível E tudo dentro de mim Parece impossível agora Mas vou conseguir Verei que nosso sereno se levantar Eu sei que nem como é só Deus assim A força do Espírito Santo Vencerá sobre mim E o meu vencerá em tu gloria Como é impossível acreditar Esses seus olhos e filhos da terra São meu redor Está tudo caído Sem dançar E o meu vencerá em tu gloria Mas o meu vencerá em tu gloria E o meu vencerá em tu gloria Não tenha mais tudo para mudar Pois para Deus Tudo é possível E tudo dentro de mim Parece impossível Como é impossível O meu vencerá em tu gloria E o meu vencerá em tu gloria E o mundo, o mundo, o mundo, o mundo, parece que o Senhor, mas o Senhor, Senhor e o Senhor, Deus, o Senhor, o Senhor, o Senhor, eu serei, que o Senhor, eu serei, que o Senhor, eu serei, que o Senhor, eu serei. A nossa prescrição, virá, sobre ti, a história, e o primeiro deserto, o Senhor, eu serei. Creio em Gardens, Nikot, Inscrevo, Jesus, Senhor e o Senhor, eu serei. Eu acredito, meu Pai, o meu deserto, glória, o meu deserto, glória, o meu deserto, glória, Eu mando as mãos dos céus e canto assim como alguém que crê O meu deserto glorirá Eu creio em essa ordem, eu canto assim O meu deserto glorirá Canta, profetiza, diga que você acredita O meu deserto glorirá O meu deserto glorirá O meu deserto glorirá Eu creio em essa ordem, eu canto assim O meu deserto glorirá Pensa, pensa os olhos, pensa no que deserto hoje pra você O meu deserto glorirá O meu deserto glorirá Eu creio em si, Deus tá assim O meu deserto glorirá Eu creio em si, Deus tá assim O meu deserto glorirá 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 Eu creio em si, Deus tá assim O meu deserto glorirá Levanta os seus braços Olhe em espírito e me agradeço Ora com o fim Ora com o fim Ora com o lábio das conversas do Senhor Chega pra glória O meu deserto glorirá O meu deserto glorirá Amor de poder E amamos Amor Amor O meu deserto O meu deserto O meu O meu O meu O meu O meu Estou sentindo a força da tua voz O meu Estou sentindo a força da tua voz Deus está ouvindo a tua voz A tua voz O meu deserto 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 Camos 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 Oh Como?